Muitas pessoas têm dúvidas, né? Qual é o investimento para a criação de uma loja virtual, se compensa, se não compensa. Nesse vídeo de hoje eu vou falar com você sobre esse assunto. Você que está pretendendo criar sua loja virtual, fica comigo até o final, que eu vou te passar várias dicas aqui para você não cair em uma roubada. Para você que não me conhece, meu nome é Rodrigo Vitorino, do portal de membros clubesuameta.com, que é o nosso portal aí de aprendizado, onde você tem acesso a todos os meus treinamentos em videoaulas. O link está aqui na descrição desse vídeo. Antes de você criar uma loja virtual, antes de você pensar em criar uma loja virtual, é importante você entender primeiramente uma coisa. Uma loja virtual por si só, ela não vai realizar vendas. Então muita gente cria uma ilusão que basta criar uma loja virtual, colocar lá os produtos, tudo bonitinho e pronto, vai começar a vender assim, sem mais nem menos de uma hora para outra. Isso não acontece. Você precisa buscar estratégias de tráfego para a sua loja virtual. E se você for trabalhar com tráfego orgânico, isso é algo que vai demorar bem mais para te gerar resultados. Você pode criar um canal no YouTube, você pode criar redes sociais, gerar conteúdo, e aí sim a sua loja virtual passa a vender. Mas isso não é algo que vai acontecer da noite para o dia. A segunda opção é você fazer parceria com influenciadores digitais. Você manda lá uma amostra do seu produto para alguém que tem um canal no YouTube bem grande, fazer um vídeo de review mostrando. Tem vídeos aqui no canal explicando sobre isso. E aí essa pessoa vai fazer um vídeo, vai recomendar e vai deixar o link da sua loja virtual na descrição do vídeo. Assim você tem um tráfego rápido para aquele seu produto e aquilo ali vai te gerar vendas. Também tem a possibilidade de você criar anúncios pagos no Facebook, no Instagram, no Google. Tudo isso requer investimento. Então quando a gente fala desse tipo de investimento, é algo meio que incerto. A criação de uma loja virtual você vai precisar de um domínio, que é algo que você vai pagar entre R$30 a R$50 por ano. Então é um investimento bem baixo essa parte aí. E a parte para ficar hospedada a loja, que vai depender do tipo de plataforma que você vai utilizar, que gira em média algo em torno de R$50 por mês para você ter a sua loja ali hospedada. Se você vai utilizar um sistema de loja mais profissional como a loja integrada, você vai precisar comprar um tema também para a sua loja. E isso, o que é o tema? É aquela aparência mais profissional que fica ali visível para as pessoas que acessarem a sua loja. Aquilo ali vai depender algo em torno de R$350 até R$450, um template bonito daquele dali. Se você usar modelos como a loja Simple 7, que é uma loja recomendada mais para quem vai fazer dropshipping, dropshipping nacional, os valores são os mesmos, não precisa você investir necessariamente em um template. Então você vai investir no domínio, R$30 a R$50 por ano, mais ali o valor mensal de algo em torno de mais ou menos R$50 que você vai pagar por mês. Então isso aí só para você criar a estrutura da loja. E os produtos? Os produtos vão depender dos tipos de produto que você vai trabalhar. Nem todo produto que você vende no Mercado Livre, na Shopee, você vai vender na sua loja virtual. Uma loja virtual, para vender de fato, você precisa vender produtos diferenciados, produtos que não são encontrados em qualquer lojinha de esquina. É diferente, por exemplo, do Mercado Livre. Quer ver só um exemplo? Isso aqui é uma caixinha Bluetooth, isso aqui vende muito no Mercado Livre. É um produto, uma caixinha de som, o pessoal coloca no banheiro, no box, no azulejo, e vai ouvindo música e quando você está tomando banho. Isso aqui é muito legal para vender em Marketplace, Mercado Livre, Shopee. Já para você vender isso aqui em loja virtual, não é algo tão interessante. Aqui, por exemplo, esses outros tipos de produto, como carregador, controle Bluetooth, melhor dizendo. Isso aqui vende muito no Mercado Livre. Esses fones, esses microfones, melhor dizendo, de lapela, também vendem muito bem no Mercado Livre. Já em loja virtual, é um produto que não faz muita diferença. Por quê? Ele não agrega muito, não desperta muito interesse das pessoas. Então, mais um investimento para esse tipo de produto, ele é baixo. Então, um fonezinho, um controle, perdão, Bluetooth desse daqui, você paga algo em torno de R$5, R$6, mais ou menos, nos fornecedores, consegue vender por valores 100% de lucro, praticamente, em um produto como esse daqui. Mas, em uma loja virtual, o produto que mais vai vender é um produto que seja diferenciado, principalmente quando você não tem uma audiência. O que é ter uma audiência? Se você tem um canal no YouTube, onde você dá dicas lá de cozinha, você pode criar uma loja virtual e vender vários produtos do nicho de cozinha. Se você tem um canal no YouTube que fala sobre enfermagem, por exemplo, na sua loja virtual, você pode vender produtos desse nicho de enfermagem, desde oxímetro até mesmo um tipo de calçado mais confortável para quem trabalha nessa área da saúde. Agora, em uma loja virtual, vou pegar esse exemplo aqui. Isso aqui, por exemplo, é uma frigideira, uma frigideira antiaderente. Para a loja virtual, esse produto já é mais interessante quando você cria tráfego pago. Isso aqui é uma frigideira antiaderente, você pode visualizar, ela é bem bonita. Essa aqui, realmente, ela não gruda, inclusive a gente usa ela aqui. Ela é bem interessante, tem todas as instruções aqui e tudo mais. Então, é uma frigideira bem interessante para a loja virtual. Na nossa loja virtual, já foram vendidas mais de 2 mil frigideiras dessa daqui. Mas, obviamente, você precisa ter tráfego. Se você vende um produto como esse, o investimento é maior. Uma frigideira dessa, por exemplo, nos nossos fornecedores, custa algo em torno de 50, 55 reais, dependendo da cotação do dólar. No mercado livre, você vai ver pessoas vendendo por 150, no máximo, né? A maioria dos vendedores estão vendendo por um preço mais baixo, por devido à concorrência, etc. Então, um produto como esse, aqui no meu e-commerce, eu já não vendo no mercado livre. Eu prefiro vender na minha loja virtual ou landing page. Tem vídeos aqui no canal falando também o que é landing page, que é uma página só de vendas ali, onde aparece somente um produto. A pessoa acessa, clica ali e pronto, tá bom? E, já em marketplace, prefiro vender produtos mais baratinhos assim. Então, resumindo, os produtos que você vai vender na sua loja virtual, de preferência, precisam ser produtos diferenciados. Produtos que não são encontrados em qualquer lojinha de esquina. Uma frigideira como essa, por exemplo, não são encontradas em qualquer loja por aí. Por exemplo, um moedor, esse daqui, né? Um moedor com funil de linguiça e tal, né? Um produto diferenciado, então é bem interessante. Até mesmo a tábua dessa daqui, ó. Isso aqui tem muito no mercado livre também, mas quando você cria um tráfego pago pra esse tipo de produto, que é uma tábua de degelo, né? Pra descongelar alimentos e tudo mais. Então, isso aqui é um produto bem interessante pra vender através de loja virtual ou landing page. Então, é bem interessante também. Bem, a partir do momento que você entende isso, você vai investir nos produtos. E produtos mais diferenciados, assim, pelo menos aí, você vai precisar de uns 3 mil reais, no mínimo, em mercadoria pra investir na sua loja virtual. Então, você tá anotando aí, né? Falei do domínio até agora, algo em torno de 30, 50 reais. A loja pra ficar hospedada ali, algo em torno de 50 reais. E em mercadorias, mais ou menos aí 3 mil reais, pra você ter um estoque bem interessante, mais o investimento que você vai fazer no tráfego, né? Seja através de anúncios no Facebook, Instagram ou Google, né? Ou também troca de parceria com influenciadores digitais. Então, depois que você fizer tudo isso, aí a sua loja virtual passa a vender. Nada impede, como eu falei, de você criar também estratégias de forma orgânica. Criar um canal no YouTube sobre um determinado assunto. E dentro daquele assunto que você criou aquele seu canal no YouTube, você lançar a sua loja virtual. Se você tem um canal que fala sobre marketing digital, você pode ter uma loja virtual, por exemplo, vendendo microfone de lapela, você pode vender cabo P2, tripé, tripé de mesa, iluminação. Tudo isso você pode vender na sua loja virtual. Porque se você está falando sobre marketing digital, as pessoas que vão querer criar uma estrutura pra vender como afiliado, por exemplo, elas vão precisar de tudo isso. Então, você cria ali uma comunidade através do YouTube e você vai oferecer os seus produtos pra aquela comunidade, ou seja, pra aquelas pessoas que já estão te seguindo. Como você viu, tudo isso tem um custo. Se você não tem um valor desse disponível, é muito mais fácil você começar vendendo pelo Mercado Livre, Shopee, OLX, entre outros marketplaces aí que tem no mercado. Por quê? A partir do momento que você passa a vender no Mercado Livre, você já tem o tráfego, né, que vem do próprio Mercado Livre. É como se você pegasse a sua loja e colocasse já dentro de um shopping. Ou seja, você não precisa se preocupar com o tráfego, com as pessoas que vão acessar a sua loja. Por quê? No Mercado Livre, na Shopee, já tem esse tráfego. É claro que pra isso você vai pagar uma taxa, né, a cada venda que você faz, você vai pagar uma taxa ali pra essas plataformas. Mas tudo é questão de você analisar e verificar com calma. Uma loja virtual, ela é muito boa você ter a sua própria loja virtual, mesmo que não for no começo, mas pensando a médio e a longo prazo. Porque na sua loja virtual você tem total liberdade pra vender os produtos pelo preço que você desejar, de fato ter lucro, mas pra isso você vai precisar criar um tráfego e o tráfego, o público que vai comprar em uma loja virtual, não é o mesmo que tá comprando lá no Mercado Livre. Eu vendo esses produtos na minha loja virtual bem mais caro do que lá no Mercado Livre. Por quê? Porque o público, ele é outro. Eu não tenho concorrentes direto comigo na mesma página concorrendo, vendendo o mesmo produto. Então, o investimento em uma loja virtual, como você viu, pra fazer a loja virtual já vender, ele não é muito alto se você comparar com uma loja física, por exemplo, onde você vai ter que alugar um salão ou construir do zero uma loja física ali, ou você que vai alugar uma loja, um ponto comercial dentro de um shopping, alguma coisa assim, vai precisar de fiador, vai precisar de vitrine, vai precisar de um monte de coisa que em uma loja virtual você não precisa. Quando a gente fala criação de loja virtual, você precisa pensar direito os produtos que você vai colocar. Se você tem produtos de fabricação própria, produtos diferenciados, artesanatos, isso vende muito em uma loja virtual, porque é algo diferente. Então, a sua loja virtual precisa ter produtos diferentes, onde você, ao criar uma campanha ou fazer uma parceria com o influenciador digital, as pessoas que acessarem ali a sua loja olhar e falar, poxa, legal, diferente, gostei desse produto, é diferenciado, não encontro em qualquer lugar, vou comprar. É dessa forma que o seu comprador ou futuro comprador precisa olhar para os produtos da sua loja. O meu objetivo não é desanimar você que está querendo criar uma loja virtual para você não fazer isso, não é isso que eu estou dizendo. Mas se você é um completo iniciante, não entende nada de tráfego, não entende nada disso ainda, é muito melhor você começar primeiramente pelos Marketplace, Mercado Livre, Shopee, e ir vendo como que funciona, qual é o processo logístico de um e-commerce, e aí sim, depois você criar a sua loja virtual do zero, colocando já os produtos ali tudo certinho, investir em tráfego, porque é desta forma, você não vai ficar com o dinheiro empatado. Se você simplesmente criar uma loja virtual e achar que vai fazer vendas direto, somente divulgando para amigos, amigos no Facebook, WhatsApp, sinto lhe informar, mas isso não funciona desta maneira. Para você ter resultado com a loja virtual, você precisa ter audiência, ou audiência com tráfego orgânico, onde você já tem um canal no YouTube, ou uma outra rede social que as pessoas te sigam, para passar a comprar os produtos de você, ou você fazer parceria com influenciadores digitais, ou investir em anúncios pagos aí no Facebook. Quando a gente fala em investir em anúncios pagos no Facebook e Instagram, também não é uma matemática exata, não quer dizer que você vai investir mil reais em um anúncio ali, em determinado período, e vai transformar esses mil reais em dois, três mil reais. A partir do momento que você criar os seus anúncios pagos, você vai ter que analisar as métricas, ver certinho, e ir ajustando as suas campanhas, até você ficar com ROI positivo, que é o retorno sobre investimento. Então, se você está pensando em criar uma loja virtual, pensa direitinho, talvez seja melhor você começar pelo Mercado Livre, ou Shopee, e aí sim, depois você vai para a criação da sua loja virtual. Aqui no canal tem uma playlist somente sobre loja virtual, onde eu estou mostrando como fazer parceria com influenciadores digitais, e muitas outras dicas, vai estar aparecendo o card aí, o vídeo, em algum lugar para você, acesse essa playlist, e veja todos os outros vídeos, tá bom? Se você quiser aprender mais, dentro do nosso portal de membros, lá você tem acesso a tudo isso, desde criação de loja virtual, landing page, fornecedores, e muito mais, o link está na descrição. Vou ficando por aqui, um abraço, e até o próximo vídeo.